Uma das características dessa marca, da TCL, é que ela vem com rabicho. E aqui já fica a primeira dica, você não deve cortar o plug. Tem máquinas de ar-condicionado e evaporadora que não vem plug, vem só os fios, para você emendar na rede elétrica da casa, vindo direto do quadro de disjuntor, que já é uma segunda dica, mas nenhum tipo de marca você deve cortar o fio, se está na garantia, porque isso que dá perda de garantia. Eu mesmo já tive prejuízo com isso aqui, com a máquina da Samsung. Cortei para não ter que deixar tomada e fiz a interligação aqui atrás. E por infelicidade deu problema de fábrica. Uns cinco dias depois teve que chamar autorizado e os caras condenaram a instalação porque eu tinha cortado o plug, cobraram R$180,00 para trocar o rabicho. Eu tive que devolver esse dinheiro aí para o cliente, tá? Assumi porque eu não fiz isso de comum acordo. Eu não esclareci ele e perguntei se podia ou não, né? Foi a rivelia, então eu tive que assumir o BO. Tá? Então já fica essa dica. Jamais corte o plug se a máquina é nova. Beleza? Deixa eu só virar ela aqui. A primeira dica de instalação, antes de você tirar o suporte, é você fazer uma marcação aqui, ó, do limite das porcas, tá? Diga-se de passagem, acredito que eu sou pioneiro nesse método de instalação. Tá? Agora não. Agora já virou carne de vaca. Um monte de colega ali ensinando isso, mas, salvo engano, há uns três ou quatro anos atrás, quando eu comecei a postar vídeo no canal, eu fui um dos primeiros, ou o primeiro a ensinar essa técnica aqui. Existe suporte que vem um decalque, mesmo assim não é confiável, tá? Não é confiável. Eu sempre gosto de ensinar para você fazer isso aqui, tá? E outra, colocar um L aonde que for a porca de líquido. Por quê? Porque senão, quando você... Quando você tirar aqui o suporte, você precisa transferir, ó, para frente, essas marcações aqui, ó, tá? Porque isso aqui é que vai ficar para o lado da frente, né? E aí você precisa trazer esse L para cá, para você lembrar que é líquido, senão você não, na hora de cortar os tubos, vocês vão ver lá na hora, você não vai saber quem é porca de líquido, quem é de gás. Tá? E não existe nada pior do que você fazer um corte na tubulação mais curta e depois ter que fazer brasagem, vai que você está começando agora, não tem ainda habilidade com brasagem, aí você vai ver que é terrível, tá bom? Agora é só levar o suporte no local onde que a evaporadora vai ficar, e fazer a fixação dele e o furo. É, geralmente, sempre você olhando a evaporadora de frente, assim, ó. Olhando a evaporadora de frente, o furo tem que estar sempre do lado esquerdo, sempre. Inclusive, se algum dia você for fazer alguma infra, né? Vai ter que deixar a infraestrutura, a tubulação, lembre-se que você tem que sair com ela daqui para lá, tá? Nunca de lá para cá, sempre daqui para lá. Mesmo que não seja você, instalador, que vai instalar as máquinas futuramente, e você achou que seria mais fácil deixar ali, porque não é você que vai ter esse trabalho no futuro, eu recomendo, por uma questão de ética profissional, você deixar da forma correta, sempre saindo do lado esquerdo, para quem olha a evaporadora de frente, beleza? É isso aí. Duas dicas aqui, pessoal, na instalação. Primeira delas, obedecer a distância entre o teto da evaporadora e o forro. Considere que, às vezes, a gente vai fazer a infra e não tem forro, então você precisa saber do proprietário, do arquiteto, quanto que vai baixar do forro, porque do forro até chegar na evaporadora, tem que ter aquele espaço técnico que o fabricante pede. Isso varia, tá? Daikin, Fujitsu, geralmente é 10 centímetros, LG de 15 a 25. Absurdo isso, mas é. Aqui, no caso, é 15. Isso dá perca de garantia. E outra informação também é que você precisa tomar cuidado aqui, por exemplo, que eu tenho uma esquadrinha aqui da janela. No caso, pode ser colocada uma cortina futuramente. Então, se possível, deixar um espaço aqui. Se não, muitas das vezes a gente vai instalar por aí, a gente prioriza o espaço entre a evaporadora e a cortina, a gente fala para o cliente que não vai ter como. Beleza? Fica essa dica aí. É, eu esqueci de falar para vocês, ó, em relação... Ó, eu faço esse esqueminha aqui com a folha de papel, papel sulfite, tá? Para o pó cair dentro, tá? Ó, já fiz o furo, levemente inclinado para baixo, né? Na distância certinha daqui, para ele não ficar para fora. Beleza? Agora é só passar a tubulação e fazer as interligações. Deixa eu te fazer duas perguntas. Quantos ar-condicionados inverter você já deixou de lado porque não conseguiu achar o defeito? E em quantos grupos de WhatsApp silenciado você já entrou para assistir um suposto treinamento online gratuito e depois de cinco lives de duas horas cada, você não aprendeu nada e ainda quiseram te empurrar um treinamento de quase três mil reais? E se eu te disser que se você dedicar apenas uma hora do seu tempo por dia para estudar uma nova metodologia de rastreamento de defeitos, em poucos dias você conseguirá analisar e identificar qualquer defeito em ar-condicionado inverto e o que é melhor por um preço justo que você realmente pode pagar. Quando terminar este vídeo, clica no link que eu deixei na descrição para mais informações.